Muito obrigado, Sra. Presidente. É irónico, mas nem por isso surpreendente. Depois de uma reforma da PAC que desfere mais um rude golpe na pequena e média agricultura e na agricultura familiar, em que se aprofunda o caminho que compromete a sua viabilidade, vem agora este Parlamento discutir e previsivelmente aprovar uma resolução sobre o futuro das pequenas explorações, as mesmas que nas últimas duas décadas desapareceram ao ritmo alucinante de uma por minuto. Estamos perante um rol de bondosas afirmações, de piedosas intenções, talvez para eleitor prever em vésperas de eleições, que são pouco mais que inúteis no quadro da reforma que aqui aprovaram há poucos meses. Por essa razão apresentámos uma resolução alternativa, uma resolução que atribui às pequenas explorações não o papel decorativo para que as querem remeter, mas um valor estratégico de futuro. Uma resolução com propostas substantivas, como instrumentos de regulação da produção e do mercado, como as cotas e as margens máximas de intermediação, que assegurem preços justos à produção, uma maior justiça na distribuição das verbas da PAC ou um seguro público agrícola para situações de catástrofe, entre muitas outras. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos genericamente de acordo com as propostas da relatora, mas há uma questão na qual não podemos deixar de aqui insistir. É que há um problema de fundo quando falamos no regime de controlo para assegurar o cumprimento das regras da Política Comum das Pescas. E esse problema são as próprias regras dessa política. Uma política que insiste numa visão centralizada da gestão das pescas, uma visão distante da realidade, que não tem em conta as particularidades de cada país e de cada região, das diferentes pescarias e que, por isso mesmo, produz com frequência orientações desfasadas dessa mesma realidade. Orientações que não são compreendidas pelo setor e que acabam por não ser aplicadas ou, quando são, acabam por ter os resultados contrários ao pretendido. É aqui, antes de mais, que é necessário atuar. A montante do controlo e facilitando essa tarefa do controlo. Promovendo uma gestão de proximidade que promova um genuíno envolvimento do setor na formulação das políticas e não apenas na sua execução, garantindo uma efetivação do princípio da cogestão. Muito obrigado. Sr. Presidente, propomos que o Parlamento aprove a celebração do presente protocolo que permitirá manter um acordo de pescas entre a União Europeia e o Gabão. É, todavia, oportuno de ter algumas considerações sobre este acordo. De forma a evitar situações de interrupção de pagamentos devidos pela União Europeia ao Gabão no âmbito do apoio setorial, é necessário manter um maior empenho na verificação dos princípios necessários a uma correta absorção da ajuda. No respeito pela soberania do Gabão e pelas legítimas opções e prioridades deste país. São formuladas algumas recomendações no relatório a este respeito. Importa enfatizar também que este acordo deve promover a médio prazo a exploração pelo Gabão dos seus próprios recursos, aumentando o valor acrescentado das atividades de pesca que ficam no país, a riqueza gerada por esta via também que fica, a parte da riqueza que fica no país. A este respeito não podemos deixar de assinalar que era possível e desejável a Comissão ter ido mais longe. É necessário colmatar falhas no domínio do acompanhamento regular das capturas dos navios da União Europeia na zona de pesca do Gabão. Por fim, e não é demais investir, é necessário um maior envolvimento e participação do Parlamento Europeu, que é necessário um maior envolvimento e participação do Parlamento Europeu. em todas as fases dos procedimentos relativos ao protocolo ou à sua renovação. Muito obrigado.